Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A crise econômica empurra, nesse momento, 14 milhões de trabalhadores para o desemprego. Para o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, novo presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, a opção é muito clara. O Brasil opta pela industrialização ou freia a desindustrialização ou então as duas coisas, ao mesmo tempo. Porque o tempo não espera e as consequências estão chegando diariamente nos índices divulgados pelo IBGE, como o da taxa de investimento na indústria de transformação, por exemplo, que chegou a inacreditáveis 11,8 por cento. Exatamente isso. Apenas 11,8 por cento no ano passado. A menor taxa desde os anos 50. O que não falta é tema para a discussão na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Vamos ouvir o deputado Daniel a esse respeito. Deputado, eu citei um índice apenas aqui. Rapidamente, essa questão do desemprego e essa questão da taxa de investimento. Mas há vários outros indicadores que indicam que a crise não é conjuntural, é estrutural. Para quebrar esse ciclo vai ser complicado. E o debate que vai se travar aqui na sua comissão, estou chamando a sua, porque sou o novo presidente, vai ser estratégico para indicação de alguns caminhos que possam ser tomados pela área econômica. Como é que o senhor pretende conduzir esse trabalho na comissão para render bons frutos? Pois é, esse é um grande e inadiável desafio. Porque estamos no ano eleitoral. E o ano eleitoral seria o momento de abordarmos todos os aspectos dessa crise, que é estrutural, política, econômica, social, moral, enfim. É uma crise de muitas dimensões, mas fundamentalmente afeta a economia. E no ano de eleição, o desejável é que cada corrente política, cada candidato pudesse vir a público apresentar qual a saída que aponta para o país. E, infelizmente, esse é o debate que ganha menos interesse. Pouca gente está discutindo isso. Está se discutindo várias outras coisas, mas a questão econômica não está sendo discutida. O que é que eu imagino e já estamos providenciando fazer na comissão? Além dos projetos, naturalmente, que tramitam ali, que precisam passar por deliberação, e nós estamos imprimindo ritmo nessas deliberações, nós estamos fazendo um ciclo de debate. A cada semana, até julho, eu já agendei, nós vamos abrir as sessões ouvindo contribuições dos mais diversos segmentos sobre temas da economia. Por exemplo, nós vamos discutir o papel dos bancos públicos na economia nacional, para a indução, o financiamento da infraestrutura econômica da nossa economia. Um outro tema que nós queremos discutir é a política de conteúdo local, que tem muito a ver com a industrialização, a soberania nacional, e que também passa por graves problemas. Nós imaginamos fazer um debate, já está também na programação, sobre a indústria 4.0. O que é essa indústria 4.0? Que impacto produz na economia brasileira? Como a economia brasileira, tecnologicamente, está acompanhando isso? Que defasagem tem em relação a outras economias? Como preservar os empregos? Adaptar, portanto, a nossa economia para esse momento, que é inevitável, ela virá, e ela pode vir para o bem, atendendo a maioria, ou pode vir com uma política de exclusão. Exclusão de pessoas, de exclusão de setores econômicos, de exclusão do Brasil, nessa inserção, entendeu? Então, são temas, nós queremos discutir privatização. Então, uma grama de temas aí que o senhor está tratando. Deputado, o senhor pretende enfrentar, eu sei que talvez não seja bem o foco da comissão, a questão fiscal? Também, isso é um debate que sempre aparece na comissão, aliás, em todos os debates que se faz nesta casa, a questão fiscal está embutida. Faz cortes de serviços públicos, de servidores públicos, de direitos sociais, trabalhistas, etc., em função da questão fiscal. Junto com a questão fiscal, a questão cambial. Mas até hoje, o Brasil ainda não enfrentou para avaliar essa questão. Desde que eu me entenda aqui dentro, se fala, ah, precisa de uma reforma tributária, etc., 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 mas na hora do vamos ver ninguém, a coisa não anda. Eu tenho uma tese. Eu acho que reforma política e reforma tributária para mexer com a estrutura fiscal no nosso país, nós só teremos condições de fazer se tiver uma espécie de constituinte. Se nós dissermos, olha, nós vamos pautar esses dois temas e vamos eleger um congresso, uma comissão ou um conjunto de pessoas eleitos, legitimado pelo voto popular, porque se não tiver legitimado pelo voto popular, não terá condições de produzir isso, para fazer essas duas reformas. Se nós não tivermos condições de fazer isso, eu acho que ela não sairá. A condição normais é que não anda. São remendos em tecido podre. A cada rodada que se faz de cada governo, nós estamos percebendo que ao invés de avançar, nós estamos produzindo retrocessos. Acho que nesse momento, inclusive, nós estamos numa circunstância assim. Os municípios são as principais vítimas. Nesse bolo tributário, nesse esquema fiscal que nós chamamos do nosso país, quem está lá na ponta é quem mais sofre, são os municípios. Deputado, o dilema, que já é um dilema antigo, privatização, estatização, como é que o senhor pretende encaminhar isso no âmbito da comissão? Porque esse debate está sempre indo e voltando. Nós temos vários projetos que tratam desta questão. O que prevalece hoje é uma ação muito ofensiva do governo e de setores da sociedade para diminuir o papel do Estado, abrindo mão de coisas estratégicas como o setor de geração de energia elétrica, setor de energia elétrica e também a Petrobras, que é uma grande empresa de energia e que na estratégia definida pela atual direção da Petrobras, a prioridade é gás e óleo. Tudo que está relacionado com refino, com petroquímica, com indústria naval, com desenvolvimento tecnológico, pesquisas, tudo isso está ficando secundarizado. Acabou de anunciar o fechamento de duas fábricas de produção de matéria-prima para fertilizantes, as Fafenches da Bahia e de Sergipe. algo inimaginável. Um país que tem a vocação para a agricultura, como nós temos, extraordinária produção no campo, você abre mão da base da produção de fertilizantes. E esses insumos que você vai comprar lá fora custam uma fortuna? E a gente tem condições de produzir aqui? Não é? Custam uma fortuna e nós ficamos a mecer da vontade dessas multinacionais lá de fora. algumas delas com domínio estatal, na França, na China e assim por diante. Então, não tem lógica. Então, esse debate nós queremos fazer, nós vamos fazer esse ciclo de debate que nós estamos procurando desenvolver na comissão, tem o objetivo de abordar esses temas e pelo menos produzir algumas indicações que podem serem aproveitadas por cada candidato. E espero que a sociedade acompanhe e possa perceber certas nuances que estão em jogo e se apropriar disso para definir o seu voto na disputa política que está em curso. Agora, já há projetos alguns extremamente importantes andando por aí que devem mobilizar também as atenções da comissão. O senhor já elegeu alguns assim como prioritários para serem enfrentados logo? Tem, nós temos alguns temas. Um deles faz parte do debate dos próximos dias, diz respeito, por exemplo, à escrituração digital de duplicatas. Isso está dando uma encrenca danada porque os cartórios não querem, né? Pois é. Porque vão perder receita? Os cartórios não querem porque vão perder receita, mas o mais interessante desse debate todo é que provavelmente o sistema financeiro quer porque imagina aumentar muito a sua receita. No nosso país só quem não tem do que reclamar são os bancos, o sistema financeiro. Esse sempre lucra. Com crise ou sem crise estão aí os resultados. suga tudo que pode da nossa economia, da nossa produção, né? E esse modelo que foi apresentado aí nós temos debatido, queremos muita atenção porque não pode tirar 15 bilhões que pode estar indo para os cartórios e oferecer 40 bilhões que pode estar indo para os bancos. em uma espécie de monopólio que alguns imaginam que os 4 ou 5... Não é nem 6 ou 6 ou 6 ou 6 ou 6, vai ficar mais caro, né? O discurso de que isso vai baratear o acesso à movimentação dessa duplicata, troca e a cobrança dessa duplicata e que isso vai diminuir o spread bancário, esse discurso já foi feito lá atrás, lembra do negócio de cobrar as malas nos aviões? Porque se tudo ficar mais barato, não ficaria mais barato. Não é barato uma coisa alguma. Absolutamente nada. Então esse é um dos debates que nós estamos fazendo agora na comissão, nos próximos dias, vamos tratar desse tema. Deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Sucesso à frente da comissão. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade. E tendo novidades, volte. Será muito bem-vindo. Você de casa, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto